Olá, eu sou a Mônica, vocês estão no meu canal literário, o próximo livro é o melhor DG, peça se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá, curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim, se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe ou no zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais, através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal era crescer, se você não me segue no início, segue lá, arroba e mimônica secarneiro, assim mesmo, com dois M's, com dois C's e em tantas coisas de minha rotina, eu falo sobre livros, vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, para que você me siga em outras redes sociais, tá bom? Então, hoje vamos deixar em poesia, com esse livro maravilhoso, e a poesia que eu escolhi é de Joaquim Cardoso, e se chama Chuva de Cajú, e diz assim, Como te chamas, pequena chuva inconstante e breve, como te chamas, dizes, chuva simples e leve, Tereza, Maria? Então, invada a casa, molha o chão, molha a mesa e os livros, sei de onde vens, sei porquê, por onde andas, vem dos subúrbios distantes, dos sítios aromáticos, onde as mangueiras florescem, onde há cajuas e mangabas, onde os coqueiros se aprumam, nos baldes, nos viveiros, E em noites de lua cheia, passam rondando os marões, lama viva, escrito no ar noturno do mangue, invade a casa, molha o chão, muito me agrada a tua companhia, porque eu te quero muito bem, doce chuva, que te chames, Tereza ou Maria? Até a próxima, pessoal!